Mulher, tô passada, acabei de receber aqui a mensagem do negão que diz que tá com saudade, saudade, saudade do diabo, não de eu. Ele tá me pensando que eu já esqueci a última vez do estrago que ele fez no meu olho de tanteira. Mulher, quando eu fui olhar no dia seguinte, parecia o mundo de Nárnia. Um trem se escondia lá dentro, se perdia. Olha, eu que quero, a mandei ele pro inferno, minha filha, Deus só me deu um, não foi doido. Olha lá, eu não tô doida, minha filha, eu não comi manga com febre. Eu disse, meu amigo, eu tô ficando véia, né, doida. Só eu sei o que eu passei quase uma semana só no banho de assento. Bicho, o negão foi, foi estraurado, ele morrou, hein, negão. Minha próstata, minha filha, só deu na causa, vou te contar, mulher. Agora vem com palhaçada de dizer que tá com saudade da minha Jaquinha. Não, meu amigo, você quer ver o estrago da bala, né? O que é isso agora, mulher? É muita palhaçada. Vocês pensam que esses boys têm pena de jaca de viado, mulher? Tem nada, eles querem ver o estrago, mulher. Doida é que se mede, mas tem um dizer que... Se é grande é porque cabe, né? Ai, credo, mulher, não. Só eu sei o que eu sofri. Bicha, se bem que o negão, ele é maravilhoso, né? O mané com, mas é pra quem tem coragem, não, mulher. Sou muito rasa pra essas coisas. Eu sofro demais. Ai, eu sofro demais. Tu me respeita, menino. Ai, meu Deus, o mar tinha ali. Mulher, é muita pressão, viado. Será que vai chover, querida? Ai, deixa eu terminar de contar o assunto, mulher. Bicha. Ai. Ai. E aí, querido? É, querido. Ai. Então, mulher. Ai. Então, biação. Mano, é porque é assim. Ele é carinhoso. É um moreno belíssimo, né? Tem aquela, aquela neca assim gorda que cabe assim na mão. Babado, bicha. Sabe quando a gente coloca assim uma, uma banana assim bem grossa, mulher? Pra quem não tem pena da jaca, minha filha. Eu super recomendo ele. Vou até deixar o arroba. Mentira, ei. Gostoso. Mulher, não quero, eu não, eu quero ver se eu chego com minhas pregas até meus cem anos. Ou mais, até meus duzentos anos que eu quero viver mais do que Darcy Gonçalves. Tu me respeita, menino. E aí, meus falecidos. Me usei. Bicha. Eu acho que já tá bom ele fazer uma visita pros boys. Falecido. Mulher, recentemente eu estava com um que morreu também. Mulher, não é que o boy morreu lecocutrado, mulher. Eu não posso contar, bicha. Meu tio, eu tô no assunto do... Eu tô no assunto do... Do negão, mulher. Bicha, disse que ele veio de noite, amando, é o insegurança. Vou trancar tudo, mulher. Eu não quero nem saber mais desse negão. Mulher, eu sei, eu tenho pena de mim. Eu tenho... Eu tenho pena de mim. Opa. Mulher, eu me amo. Não tô é doida. Ser estragada desse jeito novinha, bicha. Novinha, mulher. Ai. Minha irmã, eu tô é de olho ali no homem casado. Sabe que é de olho. E ele também já tá de olho em mim. Ah, o diabo que ele é casado. Mano, é que esse boy passa. A minha jaquinha fica desse jeito, ó. Fumigando já. Sabe? Eu não tô... Amém, Carlos. Mulher. Mulher. Enquanto eu não fazer esse boy, eu não vou me assossegar. Porque, ó lá. Porque eu sou perigosa, querida. E eu sei que ele tá doidinho, doidinho pra me devorar. Ei, gostoso. Ai. Mulher, mas só que eu não gosto de ficar com homem casado. Eu não gosto que eu me sinto... Eu não gosto de trair ninguém. Entendeu? Mulher, eu sou sonsa. Eu sou tensa. Entendeu? Eu sou, tipo assim, recatada do lar. Eu não quero pra mim não sofrer as consequências depois, né? Tipo assim. Tá traindo hoje. Aí depois eu arrumo alguém. Aí o boy me trai também. Aí eu mato ele, bicha. Ai, meu Deus. O que que tu quer? Ridícula. Mulher, mas eu tô doida pra esse homem casado. Esse boy casado. E a mulher dele já tá meio acismada. Porque o boy é uma fre... Ei. É uma frescura. Eita. Passada. Meu Deus. Alguém me segura. Ui, eu peço aqui. Ai, meu Deus. E é isso, mulher. Esse celular tá uó. Oi. Oi. Ai. Esse celular tá uó, gente. Não vejo a hora. Porque meu celular quebrou, caiu. E agora eu tô esperando já a falar nisso. Deixa eu mandar aqui. Um beijo pra minha assistente, a minha produtora, a minha empresária, a Lina Mesquita. Beijo, querida. Beijo, querida. Te amo de montão. Ei. Oi, gente. Ai, meu Deus. Eu até tento, mulher. Eu até tento, querida. Mas eu não consigo. Para, bicha. Ai, para, mulher. Eu preciso achar o homem fiel da minha vida. Eu já procurei todos os cantos. Mas eu só acho traidor, interesseiro. Eu preciso arrumar um boi. Ai, querida. Ai, meu Deus. Deixa o joinha de vocês. Se inscreve aí. Vão lá pro meu Instagram, que eu vou estar esperando vocês lá. Quiserem passar os contatos, passa, queridos. Tá bom. Eu quero casar. Então me respeita, menina.